Bom, estou aqui com o Bernardo, jogador sub-12 da equipe do Marvin, que hoje acabou perdendo 5 a 1 contra o CT Vicentino aqui pela Copa Lefe de Futsal. Fala um pouquinho aí para a gente sobre essa partida, o que você acha que acabou acontecendo aí com o time e que não conseguiu sair daqui com a vitória? A gente aconteceu que a gente às vezes desistiu da bola, mas por conta que a gente estava muito cansado, a gente estava correndo muito e por conta que a gente não tem muita reserva também. E foi importante que a gente esforçou e da próxima vez a gente vai melhorar esse resultado. O que dá para melhorar aí para a próxima partida para conseguir sair com a vitória? Eu acho que dá para melhorar a passe de bola e a movimentação. Agora treinar um pouquinho mais para no próximo jogo conseguir a vitória? Sim. Bom, é isso daí então. Boa sorte para você e para a sua equipe nas próximas partidas. Obrigada.